Fala pessoal, tudo bem? Nossa terceira aula, aula de número 3, sobre a lei orgânica do município de Santiago, Rio Grande do Sul. Vamos continuar, pessoal, a estudar os principais artigos dessa lei, aqueles que nós acreditamos que tem mais chance de cair na nossa prova. Pessoal, continuando aqui pelo artigo 46 da lei orgânica municipal, se tem um artigo, pessoal, que a banca adora cobrar, é esse artigo aqui, pessoal, artigo 46, que fala sobre o processo legislativo. Esse tema, pessoal, despenca em provas para concursos municipais, principalmente da nossa banca. Vamos ver o que diz o artigo sobre o tema processo legislativo. O processo legislativo compreende a elaboração de, primeiro, emendas, a lei orgânica municipal, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos, resoluções. Um artigo bem pequeno, bem simples, pessoal, porém, isso aqui cai, cai bastante. O parágrafo único diz, A consolidação das leis municipais deverá ser realizada pelo poder legislativo, observadas as regras formais previstas na legislação federal. É um artigo pequeno, pessoal. O artigo 46 fala do processo legislativo e o que compreende o que é o processo legislativo. Ele compreende a elaboração de emendas à lei orgânica municipal, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos, resoluções. Você só tem que memorizar isso aqui, pessoal. Se quiserem tirar um print dessa tela ou reescreverem em algum pedaço de folha, fazer um mapa mental, é um artigo bem pequeno, pessoal, porém, cai bastante nas provas, pessoal. O artigo 46 da nossa lei orgânica fala sobre o processo legislativo. E outro artigo, pessoal, fundamental para a nossa prova é o artigo 47, que fala sobre a lei orgânica municipal, como que ela pode ser emendada, mediante proposta de quem. É mais um artigo, pessoal, que eu quero que vocês destaquem na lei de vocês. O artigo 47 diz, a lei orgânica municipal poderá, olha só, fiquem atentos, poderá ser emendada mediante proposta. Primeiro, de um terço, no mínimo, dos vereadores, componentes da Câmara Municipal. Gravem isso, pessoal, no mínimo, um terço dos vereadores. Segundo, do prefeito municipal. Prefeito municipal, nós sabemos, representa o Poder Executivo Municipal. Então, pessoal, a lei orgânica municipal pode ser emendada mediante a proposta. Primeiro, de um terço dos vereadores, que fazem parte do Poder Legislativo. E segundo, mediante proposta do prefeito municipal. O item 3 foi revogado, então exclui isso aqui. Parágrafo primeiro, a proposta de emenda à lei orgânica municipal será discutida e votada em dois turnos de discussão e votação, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, dois terços, olha só, dois terços dos votos dos vereadores. Em ambas, as votações dos vereadores, componentes do Legislativo, como sabemos. Parágrafo segundo, a emenda à lei orgânica municipal será promulgada pela mesa da Câmara, com o respectivo número de ordem. Pessoal, para a gente ver como já foi cobrado esse tema, que eu falei que cai bastante. Eu trouxe uma questão de 2021, Banca Legal e Concursos, para a gente ver como que a banca cobrou, pessoal. Essa questão eu adaptei para a gente responder ela conforme a nossa lei orgânica. Então, foi cobrada em 2021 para a Prefeitura de Agudo e eu adaptei a questão para a gente poder estudar por ela. Olha só, acerca das emendas à lei orgânica, assinale a alternativa incorreta. Fiquem atentos, pessoal. Muitas vezes, o candidato erra a questão por causa desse pequeno detalhe. Nessa questão, nós não queremos a correta. Nós queremos descobrir a incorreta. O nosso gabarito vai ser a incorreta. Opção A. A lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta de um terço dos vereadores? Olha só, um terço dos vereadores pode fazer a proposta para emendar a lei orgânica. É justamente o que a gente destacou aqui, pessoal. Olhem só. Mediante um terço. Até coloquei aqui destacado. Então, realmente, isso aqui está certo. A alternativa A está certa. Terminou nossa questão? Não. Por quê? Nós queremos a incorreta. Não é verdade, pessoal? Então, a A está correta. Vamos para as próximas. B. A lei orgânica não poderá ser emendada mediante proposta do prefeito municipal? Eu acho que o nosso gabarito vai ser aqui, pessoal. Para isso tudo, vamos ver as outras opções. Na C. A proposta de emenda à lei orgânica municipal será discutida e votada em dois turnos. Lembram? Nós destacamos ali. De discussão e votação, considerando-se aprovada quando obtiver em ambos dois terços. Lembram? Também destaquei isso. Essa opção C, pessoal, também está correta, de acordo com a nossa lei orgânica. D. Poderá ser emendada mediante proposta do prefeito municipal? Olha só, pessoal. A lei orgânica municipal poderá ser emendada mediante proposta de quem? A lei orgânica municipal é o que diz o nosso item D, pessoal. D também está correta. Pode ser emendada mediante proposta do prefeito municipal. A D também está correta. A E. A matéria constante de proposta da emenda rejeitada ou a vida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma seção legislativa. Na nossa lei orgânica, pessoal, não menciona aqui o item E, porém, como eu falei, essa questão ela caiu para um outro concurso ali da Prefeitura de Agudo. Então, vamos simplesmente desconsiderar aqui essa opção E, apenas para o nosso estudo. Vamos excluir aqui essa opção E para não confundir. Para ficar mais fácil o nosso entendimento. A título de estudo, pessoal, digamos que foi cobrado essa questão A, B, C e D. Por eliminação, a gente fica com a opção B, pessoal, que diz a lei orgânica não poderá. Ela diz que não poderá ser emendada mediante proposta do prefeito municipal. Porém, nós vimos que não é isso que fala. Olha só. A lei orgânica municipal pode ser emendada mediante proposta do prefeito municipal. Pode ser emendada. Então, realmente, pessoal, a incorreta, nessa questão adaptada para o nosso estudo, nosso gabarito é na B. É a única opção incorreta. Lembrando, pessoal, que a gente adaptou essa questão. Nós adaptamos para o nosso estudo. É uma questão adaptada. Onde a banca pedia incorreta e, de acordo com a nossa lei orgânica, nós adaptamos e achamos o nosso gabarito aqui na B. Pessoal, lembrando do nosso simulado de legislação, para você que quer se preparar para este concurso, é uma postilha em PDF com 65 questões gabaritadas e comentadas. Pessoal, o comentário é o artigo que responde cada questão. São questões da lei orgânica do município, regime jurídico, plano de carreiras, Constituição Federal e lei de improbidade administrativa. Está de 39,97 por 21,99, pessoal. O link na descrição desse vídeo e também nos comentários. É uma postilha em PDF para vocês praticarem questões, fazerem exercícios, revisar os principais artigos que a banca costuma e gosta de cobrar, pessoal. Deixem o seu like nesse vídeo e se inscrevam no nosso canal. Tchau. Tchau. Tchau.